Você falou aí sobre algumas pessoas que falam, tá, acham, não, jogador que quando chega em time grande não apresenta resultados, só joga em times intermediários ali, né, emergentes, como se fala também um Iguatu, um Floresta. Você acha que isso atrapalhou você, por exemplo, no Fortaleza, para que você não tivesse mais oportunidade por lá? Ou se não, qual foi o motivo que você pensa assim, porque muita gente esperava que você tivesse um pouquinho mais de oportunidade, até pelo momento que você chegou lá, você fazendo muitos gols, me fala um pouquinho sobre isso. Olha, Caio, eu acho que de uma certa forma acabou que atrapalhando, né, a gente aí eu costumo falar sobre isso com algumas pessoas e elas falam, ah, mas aí no Fortaleza lá tem pessoas que são daqui de Fortaleza, são daqui do Ceará, tem, mas que tá há muito tempo, que tá cinco, seis anos lá, sete anos, quatro anos, né, então eu acredito que isso acabou atrapalhando um pouco, né, até porque quando eu cheguei no Fortaleza, eu cheguei muito bem no Fortaleza, né, eu cheguei no início de pré-temporada, eu já cheguei acima de todos que lá estavam voltando, né, eu me preparei para chegar no Fortaleza e chegar bem, portanto que a gente conseguiu, eu consegui ir bem nos jogos que eu fui acionado, né, consegui marcar gols, né, se você for, se a gente for analisar, os jogos que eu joguei de titular e os jogos que eu acabei entrando sempre foram jogos bons que eu fiz, né, eu não, até hoje eu não entendo o motivo do que realmente aconteceu, eu não tive essa explicação de ninguém do Fortaleza, né, ninguém chegou para mim, realmente explicou o que aconteceu, o que realmente estava por trás de tudo, né, eu tenho um carinho muito grande, gigante pela instituição Fortaleza, pelo torcedor, o torcedor do Fortaleza, que sempre tem me mandado mensagem de carinho, de apoio, encontro um torcedor do Fortaleza, ele tem sempre aquele carinho, eu tenho esse carinho, mas eu não posso dizer para você aqui, não irei citar nomes, mas tenho mágoas com algumas pessoas lá do Fortaleza, pela forma que foi conduzir toda a situação, né, não sei se o treinador antigo que estava lá, aconteceu algo que o treinador impôs para eles, ou alguma coisa, não sei, porque realmente o que aconteceu comigo, que eu estava muito bem, que todo mundo falava para mim, ó, vai continuar assim, você vai se dar bem aqui no Fortaleza, comissão técnica, de dirigente, e do nada sumiu todo mundo, né, e quando eu recebi a notícia é que eu, e está, não, você não vai fazer mais parte do elenco, você vai ser emprestado, pedido para emprestar você, realmente é algo que aconteceu que eu não me surpreendeu naquele momento, porque eu não sabia o que realmente estava acontecendo, por tudo aquilo que eu já tinha trabalhado para chegar ali e bem, porque realmente no início eu estava muito bem, cheguei muito bem no Fortaleza, consegui fazer gols aí no Campeonato Cearense, jogos que participei da Copa do Nordeste também, consegui bem, né, a gente lá, naqueles jogos que a gente fez lá em Salvador, que a gente foi para lá para jogar o resto da Copa do Nordeste, bem, gol de pênalti e tudo, que a gente classificou em cima do esporte, e eu não consegui entender realmente o que aconteceu, mas, assim, o carinho pelo clube, pelo torcedor continua, né, e também feliz, feliz por ter feito parte do Fortaleza, por ter vestido a camisa do Fortaleza, isso eu não posso negar para você, tenho essa felicidade comigo, mas saio sem saber realmente o que aconteceu, o porquê que fizeram aqui e dali, o porquê que o Edson Caruso não teve direito de alguém chegar e falar assim, ó, realmente está acontecendo isso e isso aqui, não vai dar para você aqui, porque fulano e esse cano não quer, então, mas realmente não teve nenhuma explicação, mas que feliz por ter vestido a camisa do Fortaleza também. Você guarda algum desejo assim de renovar com o Fortaleza e, de repente, próximo ano defender as cores do Fortaleza, ter algum tipo de oportunidade, até porque o Rogério Senna não está mais lá, né, você acredita que, e aqui eu não estou dizendo que foi exatamente o Rogério Senna, você não citou o nome exatamente, né, mas você tem esse desejo, alguma coisa nesse sentido? A gente sempre tem, né, Caio, quem hoje, se você perguntar a qualquer jogador do futebol brasileiro hoje, você quer ir para o Fortaleza, o jogador quer ir, né, por tudo que o Fortaleza representa, né, por tudo o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, todos jogadores têm esse desejo, né, e claro que se aparecesse a oportunidade, a gente iria conversar, né, seria sentar e conversar e a gente ver o que era melhor, né, mas como tem um contrato lá no Fortaleza e a prioridade de renovação também é deles, né, do Fortaleza, se isso viesse acontecer, seria algo que a gente iria pensar, iria analisar com todo carinho.